E ontem à noite, técnicos do CENIPA, órgão responsável pela investigação de acidentes aéreos, foram até Rio Preto para apurar as causas da queda do avião que fez três vítimas fatais na cidade. Ainda não se sabe o que provocou essa tragédia. Os técnicos do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, chegaram e foram direto para casa onde o avião caiu. Eles não conversaram com a imprensa. Depois de uma hora e de terem recolhido algumas peças da aeronave, inclusive uma das asas, eles disseram que não poderiam gravar entrevista e que era muito cedo para fazer qualquer avaliação. Esta não é a primeira vez que o piloto se envolve em um acidente aéreo. Em 2011, a aeronave que ele comandava com cinco pessoas a bordo caiu pouco tempo depois de decolar. Naquele dia, ninguém se feriu. Desta vez, além do piloto William Sakir, Kaique Calciolato e o sócio dele, Alisson Versiano, que estavam na aeronave, não sobreviveram. Os três teriam morrido na hora. Pela rapidez da chegada das equipes do Corpo de Bombeiros, a violência do impacto deve ter sido muito grande para as três vítimas já estarem em óbito. O acidente aconteceu na hora do almoço. Os familiares contam que as vítimas tinham até mandado mensagens dizendo que já estavam a caminho. Testemunhas relataram que o avião chegou a fazer uma tentativa de pouso, mas arremeteu em seguida e caiu a 300 metros de distância do aeroporto. Não sei como é que ia um avião pequeno, que ele sempre dominou, ele até brincava que com um avião, com esse tipo de aeronave, ele não ia cair nunca, porque isso aí é que nem um papagaio, posa fácil, plana fácil. A viagem a Tangará da Serra, em Mato Grosso, de onde o avião partiu, foi a trabalho. Os sócios Kaique e Alisson comemoravam o bom momento nos negócios. Uma tonelada de açaí, churrasco e... Amigos e familiares iam chegando a todo instante inconformados ao local do acidente. O avião caiu de bico no quintal de uma casa dentro da piscina. Um fim trágico que deixou muitas pessoas inconsoláveis. Há um tempo atrás ele falou que ele estava muito realizado, porque ele era jovem, conquistou muitas coisas e agora acabou tudo. E ele sempre foi apaixonado pelo avião. Se tem alguma coisa que pode confortar a gente, é que ele foi do jeito que ele quis. Bom, e agora nós vamos saber das últimas informações sobre a queda deste monomotor em Rio Preto. A Carla Esquizato acompanhou toda a movimentação dos técnicos do CNIP agora pela manhã. Carla, bom dia para você. A aeronave já foi retirada aí da casa? Oi, Jéssica, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. A aeronave ainda não foi retirada aqui do local. Na verdade, é a família do piloto, que é o dono do avião, quem vai fazer então a retirada desta aeronave. A gente ainda não sabe quando isso deve acontecer, mas provavelmente entre hoje e amanhã, essa aeronave deve ser retirada aqui do local. Como você disse, Jéssica, nós acompanhamos durante toda a manhã trabalho dos técnicos do CNIP e também do corpo de bombeiros, que estiveram aqui logo pela manhã. A gente tem até umas imagens que foram feitas do trabalho deles. Eles recolheram peças que estavam no avião, peças do avião, que podem ajudar então na investigação. São peças como comandos de voz, tanques de combustível, partes da aeronave, que são importantes, que podem conter informações importantes para ajudar nas investigações. Essas peças foram recolhidas aqui hoje pela manhã, não sabem ainda para onde elas vão ser levadas, mas elas vão ser periciadas. Em nota, a CNIP diz que não trabalha com prazos, que eles analisam todos os fatores e esperam um prazo razoável para dar alguma informação, alguma resposta sobre o que poderia ter acontecido nesse acidente, nesse avião que caiu aqui no quintal dessa casa, no Alto Rio Preto, no bairro Alto Rio Preto, aqui em Rio Preto, viu, Jéssica? E, Carla, e os velórios já estão acontecendo? Já sim, viu, Jéssica? O velório das vítimas já está sendo realizado. O corpo do empresário Kaique Costa, Cassiolato, ele será enterrado daqui a pouquinho, às duas horas da tarde, no cemitério Jardim da Paz. O corpo do piloto William Sarki está previsto para ser sepultado às cinco horas da tarde, também, no mesmo cemitério. Já o velório do médico Alisson Lima Vericiano deve começar às duas da tarde, em Tangará da Serra, no Mato Grosso, que é onde a família mora. A previsão do enterro é aí para o final do dia de hoje, viu, Jéssica? Eu volto com você. Tá certo, Carla. Obrigada pela participação. E qualquer novidade pode chamar a gente, viu? Bom trabalho.